Esqueça tudo o que já contei Autodestrutivo me tornei E dos pedaços me remontei Já vi menos sorrir E do meu funeral eu pude ver A alma do meu corpo ele remover Um simples eco eu o impedi E assim me perdi Isso não tem fim Os vestes vão me negar, os normos de andar Fora a vingança eu entendi E o fim pra tudo isso ainda não encontrei Já perdi tudo o que amei Nos limites do inferno já vaguei No século estiloso fácil me tornei Imortalidade eu nunca busquei A segredos antigos descendei Um velho sábio foi quem me ensinou Os luz em eu pedir Minha essência aos poucos se desfez E agora por levo retornei Os nove círculos já vivenciei Já sofri demais Pra onde ela for eu nem vou Inverno, o paraíso, ela se abarcou E os seis das sombras que eu tento perseguir Contra eles até o fim da tempestade Contra eles até o fim da tempestade Quando eu vim cansar eu entendi Eu fui pra tudo isso ainda não encontrei Já perdi tudo o que amei Nos limites do inferno já vaguei No ciclo mestioso faz eu me tornei Já perdi tudo o que amei Já perdi tudo o que amei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.